Bom dia pessoal, eu sou a Camila, mãe da Júlia do Miguel, tô indo trabalhar, tô indo pra outra loja hoje Tô parada no quartel novamente, agora uma sete, vai dar sete e meia, acho que agora é sete e meia em ponto E é isso, vamos começar mais um vlog, carro parado, tô gravando, tá certo? Ora, bora lá, ótimo dia todos os dias Tô indo pra almoçar, agora medi pouco, é o seguinte, compartilhar com vocês uma situação de pedreiro, né Tava conversando com um pedreiro muito experiente, ele já tem mais de 50 anos, aí eu perguntei assim pra ele Com quem você aprendeu a trabalhar? Aí ele falou assim, olha, eu aprendi com Zeca dela Que a pessoa não é mais viva, mas aí ele falou assim, ó, em uma semana eu comecei a fazer as coisas Daqui a pouco ele já deu uma colher pra mim e falou, você vai fazer E o homem tinha uns problemas pessoais e tal, e aí ele começou a fazer, fazer e ele pegava muita casa Então ele aprendeu assim ali, fazendo mesmo, a maioria dos pedreiros que são hoje, com certeza, começaram como servinte, né Aí eu falei pra ele, ah, eu tô querendo entrar nesse ramo, treinar mulher, né Eu preciso aprender também, deixa eu trabalhar uma semana pra ser de graça, né, pra aprender Então ele falou, não, acompanha a obra, daí eu vou tentar acompanhar a obra, eu vou gravando uns vídeos, sei lá, quem sabe Dá até umas aulas Opa, moço, tô sem dinheiro agora, obrigada, desculpa, tá É, o pessoal vendendo aqui no... no semáforo E eu até... ai gente, abriu uma drogaria São Paulo aqui, ó, dá pra ver? Aqui na Avenida Brasil, chique Legal, viu, ali é a antiga escuna, uma pizzaria, sabe Deixa eu filmar aqui pra vocês Olha que legal Aqui tá a parada, era a antiga original, né E essa é a Avenida Brasil, que é a rua da rodoviária aqui de Caçapau Tempo a Fein, gente Boa tarde, pessoal, eu tô aqui em casa com a Júlia e com o Miguel O Miguel está de castigo, por isso que ele está aqui Olha só o que aconteceu agora há pouco Eu fui andar pra cá, não sei o que, eu fui pegar, acabei de passar um pano, derrubei o copo, o prato que a Júlia estava comendo banana O Miguel agora há pouco fez xixi aqui, tipo, já limpei Aí eu falei pra ele, posso gravar, falando que você não vai mais fazer xixi no chão, que deu maior trabalho pra mãe, ó Passei pano, por causa de caquinho Mãe, eu vou pôr meio Tive que limpar, aproveitei e já dei um banho nela Meio banho, sabe? É isso, nossa, hoje tá difícil, eu tô querendo ir pra Guaratinga, acho que agora já são 3 horas Nem sei se vou conseguir, 3 e meia, tô sem carro, ai senhor, não sei como isso Agora quase 4 horas, eu não tinha almoçado, eu fiz almoço, ele comeu, tá brincando A Júlia tá aqui, belezinha, né filha? Tirou a meia, né? Não era pra tirar a meia, né? Aí gente, eu tô fazendo mamar dos dois já É, a nata eu separo pra fazer bolinho e tal, né? Acabei de fazer mamar, esquentei Esquentei mais um pouquinho É, bom, sempre no copo de vidro, tá gente? Eu vou até esquentar às vezes na mamadeia, tô evitando, tá? Minha mãe fala que não é bom, né? Fiz uma pipoca e tô fazendo pão de queijo Um pouquinho que tinha só 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 Não dá nem pro cheiro, como diz, né? Mas tá bom É, gente, então, eu tava querendo sair, né? Gente, quando eu faço mamar de um, eu já faço dos dois, sabe? Porque daí depois se um quiser, já tá meio que pronto Normalmente já aproveita esse tempo, sabe? Faço isso já Mas Não vai dar acho que pra ir, porque eu tô querendo lá em Guaratinguetá Já é quase 4 horas, daí eu tenho que chegar aqui até às 7 Porque daí eu vou na academia Então acho que hoje eu vou acabar ficando por aqui mesmo Quis fazer tanta coisa, não fiz quase nada Fiz um monte de coisa, mas parece que não faz nada, né? Pessoal, fiz o pão de queijo A Júlia não quer mamar Comeu pipoca até não querer mais Só que eu tiro aquela parte de amarelinha Que eles podem engasgar, né? Tá? Eu dou mais a parte branquinha mesmo Não, filha O Miguel já está mamando Aqui Olha aqui o Pão de queijo, ó Ficou grandão Só que eu dei uma torrada demais Mas tá bom, vamos ver se vai ficar bom É... Gente, eu já conversei com o pedreiro Falei pra vocês, acho que ainda não E tô na conversa com os pedreiros, né? Falei, ah, como que você aprende? Ah, falei sim Como que ele aprendeu? Daí eu falei que ele ia fazer um teste De uma semana de graça Mas ele falou que eu posso ir lá Começar Eu acho que eu vou tentar acompanhar a obra Pra daí começar a aprender a servir de pedreiro Não preciso eu fazer Mas se eu gravar, como que faz? Aprende numa obra Aprende no outro Cada um Eles têm as coisas pra ensinar, né? Eles têm muito aprendizado da prática, né? E eu não tenho Eu tenho só da venda ali do dia a dia, né? Que eu trabalho na trilha de condição Mas é isso Vamos dormir, filha? Vamos Meu migãozinho já dormiu muito, né, filha? Mamando agora É... Hoje é sexta-feira Final de semana tá chegando Amanhã é sábado As estatísticas Vou fazer as estatísticas do canal Como que tá indo Deu uma caidinha esses dias Mas a visualização está aumentando Os espectadores também Só que deu uma... O que o YouTube entrega Que deu uma diminuída, sabe? É engraçado Tem hora que o YouTube manda Sei lá pra cima Daqui a pouco ele faz É uma montanha russa, parece Mas tá bom É... Só de estar aumentando a visualização Já fico contente, tá bom? Gente, amanhã tem aniversário pra ir Mas eu não sei se vou conseguir gravar Porque eu já vou estar com o meu marido Vocês sabem que ele não é muito chegado Eu vou estar gravando, não, né? Então... É... Deixa eu... Ele acostumar mais com a ideia Daí eu gravo mais os lugares Que eu estarei indo Deixa eu comprar uma máquina mais profissa, né? O celular me ajuda bastante O celular é muito bom Mas eu queria aquela câmera Que conseguisse virar Na hora de gravar, sabe? Porque o celular tem que parar E aí mostrar pra vocês do outro lado E essas câmeras profissionais Você consegue virar ali mesmo, né? Mas tá bom Por enquanto eu gravo com o meu celular Que também eu não tenho que reclamar dele, não Tá certo? Outra coisa, gente A Júlia A Júlia Outra coisa que eu ia falar Eu tava na manicura Fico falando de filho Que tenho vontade de ter mais filho, né? Na verdade, gente Eu tenho vontade de ter mais cinco filhos Total sete Eu queria mais dois Mas se Deus me der saúde e coragem Eu quero sete Aí o pessoal fala assim Vem pra cá, filho Cuidado com ela, Miguel O pessoal fala assim Antes Um lá é o marido da mulher Que faz a minha unha A mãe dele teve 15 Daí Quatro já não estão mais vivos Mas morreram mais adultos já Ou outra mulher que foi lá Ela só tem três Ela só é senhora Porém, a mãe dela teve Quanto que ela falou? Gente, sem brincadeira 23 Gente, sem brincadeira A mulher teve 23 Só que ela falou que desses 23 Oito que ficaram vivos Júlia Vem pra cá Oito E ela falou assim Nossa, eu lembro que Antigamente a medicina era mais precária Não tem a tecnologia que tem hoje, né? E ela falava que às vezes dá um tempinho Vivia um pouco Depois morria Ela lembra acho que dos irmãos morrendo, sabe? Ai, deu ser muito triste Só por Deus Mas assim Eu admiro muito, gente A mulherada de antigamente Que tinha tanto filho Hoje em dia nós temos um, dois Já tá falando Ai, não aguento mais É difícil dar trabalho Mas mesmo assim eu tô querendo Eu reclamei pra vocês agora De um monte de coisa que eu tive que fazer É... Sabe? Mas eu quero ainda ter sim, sabe? Se Deus me der coragem Eu quero sim Ele me dando coragem e a saúde Que graças a Deus já tem também Tá ótimo É... Prefiro correr atrás de filho Ficar fazendo as coisas Do que, sabe? Ficar sem ter o que fazer Ai, tô de boa Mas aí a cabeça pensando Meu bobeiro Quando você tem criança Não tem tempo de ficar pensando Nessa bobeira não É faz uma coisa Faz outra Aí limpa o cocô Aí corre atrás Aí limpa o xixi Mas tá bom Eu reclamo às vezes Mas eu não posso reclamar, gente Porque graças a Deus Eles têm saúde Estão, né? Estão aqui comigo Né, filho? A mãe tá carregando o celular Deixa aí Tá, daqui a pouco você... Dá, mas não tira não Tá bom? Não tira, filho Não, não, não Miguel Não, filho Vai quebrar Se você... Gente, meu celular tá só um fiasquinho Aqui, daqui a pouco acaba Aí eu não tenho como carregar Mas tá bom Gente, acho que eu já falei demais hoje Tipo assim Vocês vão falar Nossa, menina Fala pra caramba Mas é que eu quero compartilhar Tudo com vocês mesmo Não consegui ir Eu até ia ligar pra minha mãe Pra gente ir em Guaratinguetá Tô sem carro Não deu certo Mas tá bom É isso Se você gostou do conteúdo Se você tá gostando do nosso canal Vem pra cá Você cai Você cai Aí cai Gente, às vezes eu faço assim Ó, cai Eu até jogo ela um pouquinho assim Não que eu vou derrubar Pra ela tender que cai, sabe? Pra ficar com um pouquinho de assustada E medo Pra não... Pra tomar mais cuidado Tá certo? É isso Se você gostou do conteúdo Deixa um like E até amanhã Dá tchau, filho Dá tchau, Júlia Dá tchau Tchau Manda beijo Miguel, dá beijo, filho Miguelzinho, ó Ah, Miguel não quer dar beijo E falando em xixi Só pra atualizar Ontem ele fez três vezes, tá, gente? Só por Deus, né? Tá bom Vamos ver se agora ele me escuta E aí E aí E aí E aí